Espírito de Deus Espírito de Deus Vem, 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 vem Espírito de Deus Vem, 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 vem Espírito de Deus Vem, 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 vem Espírito de Deus Vem, 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 vem Espírito de Deus Vem, 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 vem Espírito de Deus Vem, 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 vem Espírito do vivo Deus Manifesto teu poder Revela O peso da tua glória Espírito do vivo Deus Manifesto teu poder Revela O peso da tua glória Espírito do vivo Deus Espírito, vivo Deus Manifesta o Teu poder Revela o peso da Tua glória Espírito, vivo Deus Manifesta o Teu poder Revela o peso da Tua glória Espírito, vivo Deus Manifesta o Teu poder Revela o peso da Tua glória Espírito, vivo Deus Manifesta o Teu poder Revela o peso da Tua glória Vem com 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 o peso da Tua glória Me cobrir No alto rio divino Que a verdade do Teu reino Reine em mim Vem com o peso da Tua glória Vem com o peso da Tua glória Não buscamos Tuas mãos Tua face queremos ver E conhecer Teu coração Revela Tua glória com poder Flua ao rio de vida aqui Que a verdade do Teu reino Reine em mim Vem com o peso da Tua glória Vem com o peso da Tua glória Aqui Vem com o peso da Tua glória Me cobrir Flua ao rio de vida aqui Que a verdade do Teu reino Reine em mim Vem com o peso da Tua glória Vem com o peso da Tua glória Aqui Vem com o peso da Tua glória Vem com o peso da Tua goal Vem com o peso da Tua Frederico Vem com o peso da Tua twentsten Pra ver Que a verdadeira Vem com o peso das sombre Tua glória Vem com o peso da Tua sexo da Tua